Joana Machado, você está preparada para enfrentar a mangueira destrutiva do Blade? Linda! É, fica assim que eu quero ver o que vai acontecer com você. Enquanto a Joana está aqui preparada, a Jújo Salimene vencedora da prova está aqui no furô. Caramba, vocês estão pelados? Vocês estão pelados no furô? Eu estou curioso para saber esse negócio. O Tião, estava tirando foto do Bacon? Jesus! Vai falar na internet? HD. Vai subir no YouTube? Não, o HD é aqui mesmo. Tião, tinha um celular. Hadeu. É o ponto do Bacon da Jújo. É três. É dois. Rapaz, deixa eu sair daqui. Quem mandou perder a prova, Joana Machado, vai levar ao castigo valendo! Opam Gangnam Style! Muito obrigado pela sua audiência, valeu senhoras e senhores. Semana que vem nós estamos de volta. Olha isso, eu estou aqui tindo com ela. O castigo Vladimir. Já o castigo Vladimir. O castigo Vladimir. Tudo o mistério sechs para o bairro! Louro! Então portINA, subterradição e citação!